Olá, jeans e gênias! Tudo bem com vocês? Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Quando Me Apaixona. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades. Aproveita e já deixa o seu like e compartilha, tá bom? Vamos lá! Eugênia Silva No capítulo 20, sexta-feira, 14 de agosto, Augusto se sente proprietário da Fazenda Abonita e ordena a Ezequiel que comece a colheita de uvas. Carlos, procurador de Jerônimo, o proíbe de entrar na fazenda até que o contrato de compra e venda esteja assinado. Depois de Roberta ter feito de tudo para que Matias visse Jerônimo com Renata, Gonçalo fica muito decepcionado com a filha, a quem tanto ama, e triste ao ver que seu filho foi traído. Josefina aproveita a oportunidade para expulsar Renata. Renata também se demite da vice-presidência da empresa. Depois dos últimos acontecimentos, Josefina já não quer que Roberta faça o aborto e insiste para que faça Matias acreditar que é o pai do filho que espera. Se Roberta conseguir conquistar Matias, eles darão um neto a Gonçalo e o futuro delas estará garantido e Regina já não poderá interferir em suas vidas. Josefina convence Roberta a se aproveitar de uma bebedeira de Matias para levá-lo para a cama e ela se encarregará que Gonçalo os veja numa situação comprometedora. O advogado Soto também está no local onde Regina e Gonçalo estão e captura algumas imagens para enviar a Josefina. E é exatamente no momento em que o casal está brindando, Antônio chega à mesa da namorada e não gosta muito de vê-los juntas. Regina decide aceitar o compromisso com Antônio e ele diz a ela que deseja trabalhar com um investigador que tenha vínculos diretos com o governo para iniciar uma pesquisa rigorosa sobre a culpa que Josefina Alvarez teria no desaparecimento da filha de Soberão. Jerônimo continua vivendo uma situação conflituosa. Ele está convencido que ama Renata, mas quando pensa em Rafael, a odeia. Honório e Constança tentam convencer Renata a voltar atrás em sua decisão de deixar a empresa, mas ela se nega. Adriana convida Renata a viver com ela e a mãe. Honório convoca uma reunião urgente em sua casa para elucidar o assunto das fotos jogadas pelo helicóptero. No capítulo 21, segunda-feira, 17 de agosto. Roberta e Josefina ficam intrigadas com a convocação, pois não imaginam qual o assunto. Honório reúne toda a família em sua casa para expor Roberta, sem que a jovem saiba que, na verdade, quem vai contar a verdade diante de todos é Diego Lara, o homem com quem ela planejou a humilhação da irmã. Antônio conta para Regina que perdeu a esposa e a filha em um acidente aéreo. Roberta nega todas as acusações de Diego. Jerônimo pede ao seu corretor na bolsa que lhe envie uma carta dizendo que, devido a investimentos equivocados, perdeu todo o seu dinheiro. Josefina insiste com Roberta para que obrigue Diego a desdizer tudo o que afirmou. Josefina não só pensa que Roberta é uma idiota por ter acreditado em Diego, como obriga a filha a levar a cabo seu plano para seduzir Matias e garantir o futuro delas. Matias vai ao bar e toma bebidas. Então, quando ele chega bêbado em casa, Fina percebe e diz a Roberta que é o momento perfeito para realizar seu plano macabro, para fazer todos acreditarem que sua filha dormiu com o jovem e dizer que o filho de Rafael tem um pai. Matias chega em casa completamente bêbado e Josefina obriga Roberta a seduzi-lo. No dia seguinte, Gonçalo entra no quarto da filha e fica furioso ao vê-la na cama com Matias. Josefina finge indignação e Matias, muito constrangido, diz que está disposto a assumir as consequências. Jerônimo pergunta a Renata o que ela procura em um homem e se seria capaz de viver em uma fazenda. Renata responde que se fosse com ele, iria imediatamente. Regina decide assumir um compromisso com Antônio e ele decide contratar um detetive para investigar a vida e o paradeiro de Josefina. Constância leva Renata para viver com ela e Honório, e assim poder protegê-la de Josefina e Roberta. No capítulo 22, terça-feira, 18 de agosto. Depois de dormir com Roberta, Matias decide procurar Renata para pedir que ela retorne à empresa. Ele pede uma segunda chance, mas ela diz a ele que o verdadeiro homem que ela ama é Jerônimo e que ela não pode comandar seu coração. Depois da ensinação preparada por Josefina, ela tem certeza que Gonçalo nunca abandonará quando souber que vai ter um neto e também não duvida que ele obrigará Matias a se casar com Roberta. Roberta critica Diego por ter contado toda a verdade a seu pai, pede a ele que se retrate e promete lhe dar o cargo de Renata na empresa, já que em breve será a dona. Matias suplica a Renata que volte com ele. Gonçalo entrega a Regina a doação para sua instituição. Josefina, por sua vez, está decidida a fazer algo para que Regina desapareça de sua vida para sempre. Gonçalo entrega oficialmente a doação à fundação de Regina Soberon, enquanto Josefina planeja como tirar a verdadeira mãe de Renata de sua vida e da de seu marido. Antônio fala diretamente com o investigador para lhe dar mais detalhes sobre a mulher que pode ter roubado a filha de Regina. No capítulo 23, quarta-feira, 19 de agosto, Josefina encontra no gabinete do marido alguns documentos em que se dá conta de que Jerônimo é meio irmão de Rafael, por isso começa a suspeitar do motivo pelo qual Linhares entrou na vida dos Monterrúbios. Honório pede que Adriana conheça mais Matias, então ela decide convidá-lo para ver um filme. Inês recebe a notícia do médico e ele afirma que ela é compatível para fazer o transplante de que o pequeno precisa. Josefina chega ao apartamento de Jerônimo e o faz acreditar que ela está preocupada com a filha, porém sua visita não é em vão, pois ela é muito direta com ele e pede uma explicação do porquê ele começou com Roberta e depois ficou com Renata. Renata deixa a casa de Adriana para viver com os tios. Ágata pede a ela que nunca desampare sua filha. Josefina descobre que Jerônimo é meio irmão de Rafael e se pergunta por que ele não contou a ninguém que seu irmão morreu. Honório pede a Adriana que se aproxime de Matias e converse com ele, pois está muito deprimido. Adriana aceita se aproximar de Matias e o convence a ir com ela ao cinema. Ágata sabe que tem pouco tempo de vida. Pede a Honório que não a abandone e confessa que é sua filha. Matias e Adriana curtem um filme no cinema e fortalecem a relação entre os dois. No capítulo 24, quinta-feira, 20 de agosto. Gonçalo percebe que a admiração que sente por Regina se transformou em amor. Selene e Roberta já sabem que Jerônimo e Rafael são irmãos. Renata decide trabalhar com Constança no centro de Regina enquanto não encontra um novo trabalho e se impressiona com o carinho que sente ao abraçar Regina. Carlos é agredido violentamente. Augusto vê a cena com satisfação. Padre Severino encontra Carlos caído no chão e o leva até o doutor, que o cura enquanto Carlos afirma saber por que lhe deram aquela surra. Carlos liga para Jerônimo e diz-lhe que o único que tinha interesse em espancá-lo é Augusto do Nantes. Jerônimo anula o negócio que tinha com ele alegando que não merece ser dono das terras do irmão. Depois de ser agredido pelos capangas de Augusto, Carlos informa a Jerônimo que foi avisar sobre quem manda na região. Jerônimo procura Augusto para pedir explicações e ele nega ser o mandante. Jerônimo deixa claro que não pretende vender a fazenda nem a plantação. No capítulo 25, sexta-feira, 21 de agosto, Constança percebe que Honório está muito preocupado com a possível morte de Ágata e pergunta por quê. Josefina mostra algumas fotos a Gonçalo. Diz que ele lhe pediu o divórcio por causa de Regina e promete que não se oporar porque quer a sua felicidade. Honório conta para Matias que Adriana é sua filha. Para obrigar Jerônimo a cumprir o contrato do irmão, Augusto aumenta a multa ilegalmente. O pai de Diego promete limpar publicamente o nome de Renata. Josefina não se dá por vencida e para evitar o divórcio procura o médico e lhe oferece uma grande quantia em dinheiro em troca de seus serviços profissionais. Josefina executa um plano maligno que não permite que Gonçalo se separe dela. Ela contrata um médico, decide chantageá-la para torná-lo seu cúmplice e fazer toda a família pensar que ela tem um tumor cerebral. Josefina conta a Renata sobre o suposto romance de Regina com Gonçalo e a convence a se afastar totalmente do centro. Renata fala com Soberão e reclama por ter um relacionamento com seu pai. A mulher explica que apenas um dia conversou com Gonçalo enquanto esperava por seu noivo Antônio. Terminamos mais um vídeo. E você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as notícias, tá certo? Aproveita, deixa o seu like e compartilha. Um super beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho